Olá pessoal que segue meu canal, hoje veremos a nova Lorde Lulu, a fada feiticeira. Conseguirá ver melhor com os olhos fechados. Lulu sempre foi uma Yordle extremamente carinhosa e gentil, vivendo entre a realidade e a fantasia de seu próprio mundo de sonhos. Certo dia, enquanto perambulava pelo reino material, ela se deparou com uma espécie de pássaro com asa quebrada. Quando Lulu correu para ajudar, o pássaro se transformou em um pequeno silfo brincalhão. Antes que ela pudesse reagir, o silfo pegou o bastão que Lulu usava para caminhar e saiu voando. Rindo, Lulu foi atrás dele. O silfo continuou voando floresta adentro. Os dois passaram por cima de rochas e por baixo de troncos, dando voltas em enormes e antigos círculos de pedra. Seguido por Lulu, o silfo entrou em uma caverna escondida, atrás de uma cachoeira. Ele ia na frente, batendo as asinhas e sempre fora do alcance. A dupla foi descendo e descendo. Lulu tropeçava e desviava de raízes retorcidas e cogumelos brilhantes, quando, sem ela perceber, os dois cruzaram a fronteira e adentraram o reino espiritual. O ambiente foi ficando cada vez mais estranho e confuso. O que estava em cima foi para baixo, o que estava na frente foi para trás, e o que era grande ficou pequeno. Ai, tô tonta! Por fim, depois do que parecia uma eternidade, Lulu conseguiu alcançar o silfo e descobriu que ele se chamava Pix. Com um leve estalar dos pequenos dedos, Pix transformou o humilde bastão de Lulu em um cajado espiralado e jogou-o de volta para ela. O cajado fazia brotar folhas e flores, deixando Lulu completamente deslumbrada, e assim começou uma amizade baseada em muitas travessuras, risadas e amor pela natureza. Pix tinha levado Lulu até a clareira. Bendópolis, o lar de Lulu, era um lugar mágico e bizarro, que desafiava qualquer lógica. Ali, o tempo era insignificante e as leis naturais do reino material não se aplicavam. Mas a clareira era um lugar ainda mais estranho. Ela já existia muito antes dos Yordos chegarem ao mundo, e provavelmente foi a parte dela que Bendópolis nasceu. Um lugar de magia pura e primitiva, tão escondida que nenhum Yordos jamais havia encontrado até agora. Aqui, até a magia de Lulu é intensificada, rindo de felicidade, e a todo momento, ela descobriu que podia mudar seu entorno, bem como alterar sua própria forma, como bem entendesse. Absolutamente tudo que sua fértil imaginação concebesse, era concretizado. Lulu não sabia se Pix a tinha levado ali só porque se deram bem, e ele queria brincar, ou se a clareira em si tinha outros planos. De qualquer modo, foi amor à primeira vista. Sua vida se transformou em uma grande aventura de criação e diversão, e ela logo se esqueceu de todo o resto. Quando Lulu finalmente se lembrou, foi como despertar de um sonho. Ela se viu de volta ao reino material, sem fazer a menor ideia se havia se passado um dia, ou mil anos. Para sua surpresa e alegria, Lulu notou que parte de seu novo poder foi conservado, permitindo aumentar o tamanho das coisas, mudar as cores como preferisse, e fazer criaturas caírem em um sono espontâneo. Tendo Pix como plateia, Lulu transformava feras enormes, em sapinhos ou esquilos inofensivos, com um leve movimento do cajado. Mesmo assim, ela começou a sentir saudades da clareira. Quando decidiu voltar, Lulu percebeu que não sabia o caminho, alegando também não se lembrar, Pix não podia ajudar muito, embora fosse provável que ele só não quisesse voltar ainda. Determinada, Lulu partiu assim mesmo. Ela estava convencida de que o caminho para a clareira vivia mudando, e toda a rota poderia servir. Assim, Lulu apenas seguia qualquer direção que a agradasse, e até se metia em situações perigosas, caso parecesse divertido. Suas viagens a levaram longe, e aonde quer que fosse, a magia e o caos, e os contratempos pareciam acompanhá-la. Em Demacia, ela libertou um grupo de crianças, de uma aula chatérrima de história, e levou-as para um bosque nas redondezas. Na brincadeira, as crianças acabaram transformadas em cogumelos, por todo um ciclo lunar. Enquanto famílias desesperadas, e autoridades locais, faziam buscas completamente em vão. Não era bem o que Lulu tinha em mente, mas foi até divertido. Quando as crianças finalmente voltaram para casa, e contaram o que havia acontecido, ninguém acreditou. Eles não vão gostar nada disso! Nas fronteiras de Furryard, Lulu achou que seria hilário trocar as armas de tribos rivais, por flores bem na hora do confronto, gerando maior caos e confusão. Recentemente, ela passeou perdida por Ionia, brincando pela relva de Kaelin, pregando peças nos acólitos da Ordem das Sombras, que na opinião dela, são sérios até demais. Embora sinta saudades, e queria voltar para a clareira, Lulu está feliz, pois aproveita cada oportunidade de diversão, e aventura que aparece. Em sua jornada, ela se deu conta de que, aonde quer que vá, carrega um pedaço da clareira, dentro do coração. Nunca olhe diretamente para uma tulipa! E essa foi a nova lore de Lulu, espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal, se você não é inscrito. Veja outras lores como essa, na lista de impressão de lores, ou top curiosidades e teorias, nas suas listas. É isso aí, vídeo de todos os dias, aos 11 horas da manhã. Tchau, galera!